Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos aprender aqui um assunto bem interessante e importante que trata dos sólidos geométricos, bem como a sua definição e classificação. Gente, os sólidos geométricos são classificados em alguns tipos que são os poliedros, os corpos redondos e outros, onde esses outros não têm uma nomenclatura definida. Agora vamos entender aqui como é que funciona ou como é que a gente identifica cada uma dessas classificações, perfeito? Primeiramente nós temos aqui os poliedros onde? Eu te coloquei alguns exemplos aqui, olha só. Nós temos uma pirâmide, nós temos um prisma e temos outros poliedros que são, aqui no caso, a junção de outros já existentes. Por exemplo, aqui eu posso pegar três prismas de tamanhos diferentes e formar essa figura. Só que essa figura, esse poliedro, ele não tem um nome específico, tá? Mas ele é formado pela junção de outros poliedros já conhecidos. Então vamos pegar aqui como exemplo um pequeno objeto que trata aqui do nosso cubo mágico, tá? Então esse cubo mágico, ele é um sólido geométrico. Além de ser um sólido geométrico, ele também pode ser classificado como um poliedro. Ou seja, poli vem de muitos, edro vem de faces. Então tem muitas faces. Se você repara bem, eu posso fazer a seguinte comparação. Imagina que você está aqui dentro desse cubo. E aqui é a nossa sala de aula, por exemplo, onde ela tem quatro paredes laterais, chão e teto, tá? Então esse poliedro, ele possui em qualquer um dos seus lados, qualquer um dos seus faces, na verdade, né? Eu posso dizer que ele é também a base. Por que que é a base? Porque se eu colocar ele aqui, ele vai ficar fixo. É uma base. Se eu colocá-lo assim, também ficará fixo. Deixa de ser uma base, tá? Então o poliedro, aqui nesse caso, do cubo mágico, por exemplo, tá? Ele possui seis faces, automaticamente também possui seis bases. Perfeito? Outra coisa importante é nós analisarmos o seguinte. Como é que eu faço para reconhecer, de repente, se uma figura qualquer, ela trata de poliedro ou trata de polígono? Vamos entender o seguinte, pessoal. Polígono é a figura que tem duas dimensões. Corpos redondos, perdão, sólidos geométricos que envolvem corpos redondos, envolvem poliedros, envolvem outros tipos, eles são figuras tridimensionais, ou seja, obviamente possuem três dimensões. Mas vem cá, quais são essas dimensões? Bem, se eu pegar um polígono, ele tem base e altura ou comprimento e largura. Se eu pegar um sólido geométrico, ele possuirá comprimento, largura e altura. Tá bom? Agora vamos lá. Além de classificar, dessa classificação também dos poliedros, onde eu tenho pirâmide, tenho prisma e tenho outros tipos, nós temos também os corpos redondos. Opa! Por que que aqui são chamados de corpos redondos e esses aqui não? Então, pela lógica, se tem um corpo redondo, tem alguma coisa circular. E aí, eu tenho esses três tipos, tá? Eu tenho cilindro, eu tenho esfera e tenho cune. O corpo é dito redondo, ou um sólido geométrico qualquer é chamado de corpo redondo quando nele aparecer uma base circular. Então, por exemplo, o cilindro, você pode imaginar que é um copo que a gente pebe água normal. Então, o copo tem a sua base, um círculo. A esfera é uma bola de futebol, ou uma bola de basquete, ou uma bola de tênis. Então, essa esfera, ela também tem como base um círculo. Assim como o cone, onde nós temos aqui como exemplo, tá? O cone que a gente costuma ver na rua. Seja para o trânsito, ou para separar, ou para mostrar que ali tem uma certa obra, tá? Um outro exemplo também de cone é a casquinha de sorvete, tá certo? Então, o cone também, ele possui a sua base circular, tá certo, pessoal? Ok. Agora, uma outra maneira, uma outra classificação também dos sólidos geométricos são chamados de outros. Por que esses outros? Porque eles formam, por exemplo, essa figura aqui, ó. Essa figura, ela não tem nome específico. Mas essa figura, ela pode ser a junção ou a decomposição de vários outros sólidos geométricos conhecidos, onde, se eu juntá-los, eu formo qualquer um outro sólido que não tem nome específico, tá? De uma forma diferente que a gente não está habituado a conhecer. Tá bom, gente? Então, aqui, por exemplo, olha só. Em todos os sólidos geométricos, a gente trabalha com todos eles também o volume. E eu te coloquei aqui, em cada um deles, como que a gente determina o volume de cada um desses sólidos geométricos. Nas nossas aulas que você tem disponível aqui, eu falo especificamente de cada um deles, tá? Mas deixa eu só te citar aqui rapidamente. Para que a gente consiga calcular a área de uma pirâmide, é a terça parte da área da base vezes a altura. A área do prisma é a área da base vezes a altura. Outros é a decomposição do seu volume em prismas e pirâmides, tá? Corpos redondos, o volume do cilindro é dado por pi vezes r ao quadrado vezes h. Esfera, o volume é dado por 4 vezes pi vezes r ao cubo dividido por 3. Assim como o volume do cone é dado por pi vezes r ao quadrado vezes h, dividido por 3, desculpa. E esses outros sólidos geométricos, né? O volume também é a decomposição em prismas, pirâmides e corpos redondos. Legal, pessoal? Então, nesta nossa aula, nós vimos que o que são sólidos geométricos, sendo que eles se dividem ou eles se classificam em poliedros, se classificam em corpos redondos ou se classificam em outros tipos que não têm nomes específicos. Eu te mostrei também que exemplos de poliedros são pirâmide, prismas e outros tipos de poliedros que são a junção de outros já conhecidos. Está legal? Te mostrei também que nós temos três tipos de corpos redondos. Cilindro, esfera e o cone. Além disso, nós temos figuras que não têm nome específico, mas têm a classificação dentro dos sólidos geométricos de qualquer maneira. Está certo, pessoal? Então, essa foi a nossa aula, desculpa, essa foi a nossa aula que trata de sólidos geométricos. Ok? Então, muito obrigado e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho